E aí Tá E aí E aí Elas ficam espirrando e jogando na gente Sai 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 Nossa, eu tô filmando os outros Sai daqui Hoje é a noite eu com as travesti Trava, trava, trava Trava, 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 trava Trava, 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 trava Ai, velho Para, não Tô bebo, tô bebo Tô bebo, o que que tem a ver? Tá bebo, o que que tem a ver? O que que tem a ver? Quer ver? A senhora tá bebo? Para! Ah, não, velho Sai daqui Vé, você tá batendo a boca com os outros, mas no cu O tapa vai ser na cara dele Para ele aprender que Eu não aceito gente Ela me marca Pega a metralhadora Tra, tra, tra Tra Tá Se a mãe acorda, meu Deus do céu. Gente, se a dona Geri, dona Geralda, dona Geralda, dona Geralda acorda, ela mata nós. Ela mata nós. Onde é? Gente, se a dona Geni acorda, ela mata nós. Gente, se a mãe acorda, a mãe mata nós. É! Doncheta! Quem sabe assim, ó. Doncheta! Oi, filha. Tá fazendo, minha anjinha? É? Que princesa linda. Bom dia, bom dia, com os cabelos aos ventos. Como vocês estão aí? Gente, eu vou mostrar pra vocês algumas roupas que dia 26 vai estar com preço mínimo no nosso bazar. Todos os jeans que estavam 50 reais vão estar 30 reais, tá? E tem, os looks estarão de 120 reais. De 10 a 120. Tem muita coisa linda e eu vou mostrar tudo. Vou postar algumas fotos com alguns looks que estão disponíveis, tá? No próximo story aí. Aí quem tiver interesse, vão lá e chamam no Só Ame, que eu vou deixar aqui, que o pessoal vai atender você. Não tem como a gente enviar algumas peças. Muita gente me chamou aqui no direct e perguntou, porque a gente só tá fazendo aqui em Olindimoura, porque tá um preço bem baixo. Então, não tem como a gente enviar. Mas, galera de Olindimoura, que tiver interesse, região que estiver por aqui, só chamar o Só Ame, tá, meus amores? Tá? Tá. Tá? Tá. É isso, menina. Peguei um cacho de banana. Onde você vai com essas bananas? Falei, Bela, me traz uma banana. Ela foi lá e pegou um cacho de banana. Não aguento essa minha filha, não aguento. Essa minha peitinha linda. E essa minha peitinha linda? Tá comendo banana, amor? Tô. É? Qual que é a sua fruta preferida? Banana. E o morango? O morango também tem limão. Isso é muito folgado. Você faz a minha filha descer lá embaixo pra pegar o suco e falar que ainda não é esse. Não, é esse. É um gelito. Não. Tiago, eu não quero ficar aqui. Tiago, por favor. E eu fiquei aqui lembrando de tudo que aconteceu naquele dia. E como foi especial esse ano na minha vida. Foi um boom, assim. Foi muitas coisas diferentes. Morda, querida! Chega de lavar roupa. Cuidado a vida dos outros. Vamos, que o verão tá chegando. Ou melhor, né? Porque em Rondônia já é verão. Porque esse calor, meu Deus. Segura. Relembrando os velhos tempos de caminhada. Gente, eu amo caminhar assim, ó. Ao ar livre. Muito bom. Eu tô caminhando aqui. Eu lembrei de algo aqui que me emocionei muito. No começo desse ano. Tudo começou nessa BR aqui. Quando o pessoal veio me buscar pra mim ir pro Big Brother. A gente respirar. Às vezes, não agradamos algumas pessoas. Mas, eu segui em frente. Consegui me formar o ano passado. Hoje eu sou biomédica. Não trabalho na área. Tenho muitos erros. Muitos, muitos, muitos. Por exemplo. Meu português é péssimo. Saqueline, corrija o seu português. Sim, tem que corrigir. Muito, não é pouco. Mas, isso são detalhes. O que importa é o que eu sou. Importa o que eu quero. E o que importa é aonde eu vou chegar. E, caminhando aqui, isso só me veio na cabeça. Tudo que eu vivi. E me mostrou como é bom você acreditar em você e em ninguém mais. Porque, às vezes, muitas pessoas que subiram, desceu. Porque elas não sabem dar valor às pequenas coisas. E o meu degrau está aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E eu só estou agradecendo. Obrigada, 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 Senhor, por tudo, por tudo. Obrigado, família. Obrigado, meus amigos. Por eu ser loira, por eu ser loira, ter os olhos claros, por eu ter garra, não ligar para o que ninguém fala, e em busca do que eu quero, as pessoas sempre julgam a gente. Pelo simples fato das vezes, eu quero falar algo aqui para vocês. Muitas pessoas me julgaram, muitas pessoas não me conheciam e me achavam chata, metida. Por quê? Simplesmente por eu ser assim. Pô, amigos, obrigado às pessoas daqui da minha cidade, do meu estado, que acreditaram em mim. E aquelas pessoas que não gostam de mim, não gostam da minha família, ou simplesmente me julgam por qualquer coisa. Venha com a minha família. Minha filha? Você é o favor de eu fazer o meu Jesus. Como assim, Jesus? Jesus. Eu vou tomar um banho e vou entrar aí, tá? Então só dá uma banharia de leve, tá bom? Um chuveiro de leve, senão a sua avó, ó. Tame, tame, tame. Você trata de apagar aquele story agora. Você postou o story do meu celular, no meu Instagram. Olha só, gente, é ele que tá fazendo brigadeiro, não sou eu. Sim, Frajuto. O meu namorado mandou bem assim, pós treino que fala, né? Meia hora caminhando, uma hora se matando pra morrer no brigadeiro. Gente, esse brigadeiro é caseiro, tá sendo feito. Olha só, preparado pra amanhã. Paradinha do Osias! Paradinha! Tá paradinha! Não, primeiro, primeiro eu entro aqui, né? Porque eu já vou tomar banheiro e você tá com o banheiro aqui comigo. Não, mas eu tô suja pra entrar aí na banheira. Eu fiz caminhada. Tá fazendo caminhada, vou tirar o suor aí, eu entro aí, tá? É brigadeiro que fala! Ó, é daqui que a gente pula pra cá, ó. Tá? Se não for comer os dois ao mesmo tempo, eu nem faço. Beijinho, banho, garoto. Quando você sai do banho e vê realmente que o inimigo entrou em unção. O que que você tem pra falar sobre isso, Geniva? Gente, é o inimigo. Vocês não vão pro céu. Eu fiz caminhada, eu fiz esteira. Me dá essa panela aqui. Mas se eu te pego... Gente, como é bom limpar a tela do celular, né? No outro story anterior, você estava aparecendo, não sei o que lá. Chupando manga. Já ficou bonita assim? Sim. Só foi limpar a tela do celular, não precisou nem fazer plástica. Uma senhora dessa falando isso... Ô, mãe! Ô, mãe! O que que tá acontecendo? Gente, ela tá revoltada comigo, só porque eu coloquei os balões aqui dentro. Bem feito, tá, mãe? Pois eu vou fazer. Agora o reality show, você está no paredão. Não aguento mais você. Você não está mais... Não! Não! Meu salão! E revoltou. Não quer mais cozinhar ela. Só quer... Paredão! Paredão! Minha casa toda suja, caiu. Eu vou dormir na onde? Na meia, a merda? Ah, vai se poder. Nem a dor que você recolheu, gurinha. Você é empolgada também. Gente, a minha mãe entrou em um som. Ela revoltou. Olha aqui, tá todo mundo agora trabalhando. Agora vocês estão limpando, né? Os dias... É por causa de uma falta inicial do meu aniversário, tá bom? Os dias ela entrou e... Olha lá, ela voltou. E eu nem apareci pra vocês hoje, mas tô aparecendo. Agora eu vou fazer provador pra vocês daqui da Boutique de 50 pros rapazes aqui, que é roupa Natal, Réveillon. Eu já vesti essa camisa aqui, ó. Dei uma dobrada nela. Porque eu gosto de camisa assim, dobrada. Ou você quer floral, então toma. Eu adoro floral, assim, vermelho. Vou puxar pro vermelho. Dei uma dobrinha aqui, ó. Bem de leves. Amei essa. Sabendo que essa daqui é costela de adoro. Essas flores. Dei uma dobrinha aqui também bem de leves. Essa aqui é uma escurinha. Bem basiquinha. É verde que você quer, arroba. É verde que você quer... Gente, esse aqui... Esse aqui é um bafo, tá? Amei. Amei real. A pretinha não pode faltar de jeito nenhum. A pretinha tem que ter. Olha a estampa dessa preta. Ela é meio puxada pro azulado, ó. Bem de leve. Amei essa estampa. Essa eu amei. Adorei todas, na verdade. Essa quando eu cheguei, já falei, dane. É ela. É ela porque olha essa estampa aqui, Brasil. Olhem e não pirem. Ela é tipo 3D. Parece que tem frio acolado aqui. Gente, a Daniela é linda. Ela tá solteira. Os meninos que... Aí, ó, os seguidores. Tá? Manda um beijo, Dani, então. Por favor. Ai, esse dragão. Por favor, Dani, manda um beijo. Também tá solteira. Também tá solteira. Também tá solteira. Gostosa, maravilhosa, delícia. Não, não é feche, senão você não vai. Gente, a gente é linda. Ela parece a Lady Gaga. É a Lady Gaga. Parece Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Eu sou chão, meu. Deixa eu falar... Anitta, lava Anitta. Eu sou chão, meu. Eu sou chão, Mauro. Anitta, eu sou chão, meu. Eu sou chão, meu. De lá. Tio, eu sou chão, meu. Eu sou chão, meu. Gente, tá, mãe? Pois eu vou fazer agora o reality show. Vocês tá no Parandão. Vai, Fernanda. Não aguenta mais vocês. Fernanda. Fala pra ele. Fala pra mim. O que é que você tá... O que é que hoje ele tava carregando em especial? O Osilo. O Osilo. Dois o quê? Dois gamba. Um nesse braço e um nesse. Que nojo. Achei que era dois... Sei lá, duas pessoas. Eu achei que era duas cestas pra doar. Que nojo. Na hora do almoço. Fernando, o que é que aconteceu hoje? O que é que você tava, Maurozinho, fazendo na rua, Fernanda? Ô, Fernanda. Conta, Fernanda. Tá fuxicando os dois. Tá fuxicando. Você tá carregando o quê, Mauro? Eu quero passar esse Natal. O que é que ele tava carregando, Fernanda? Carregou. Carregou. Roda, roda, roda. Deixa a sua avó pegar o seu rodo. Esse não é um gira-gira? É o gira-gira. Então eu tô girando. Vai girar? Eu aceito. Eu aceito. Tá feliz? Linda. Gente, eu não sei se isso é preconceito, mas quando eu coloco o efeito preto, eu não apareço no escuro. Olha só, gente. Eu não apareço no escuro. Olha só, gente. Hoje é dormir. Eu não aceito, gente. Ela me marca. Ela não me dá pra ver. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. O que é como? Vai vir, vai dar. Tra, tra, tra. Gente, você é do nojuririnho. Hoje, a noite, hoje, é do fim, das travesti. Caso trava. Vai, Fernando, olha aqui. Trava. Trava. Ele tá desmontado. Trava, 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 trava. Tô bebo, o que que tem a ver? Tô bebo, o que que tem a ver? O que que tem a ver? Gente, olha quem chegou diretamente de São Paulo pro meu Niver. Eu lacro, tá? Manda um beijo, Everson. Manda muitos beijos. Bela, e essa bunda do lado de fora, Bela? Vai colocar uma roupa menina. Gente, aí você descobre que a sua amiga tá famosa mesmo, quando ela vai fazer caminhada na BR, e o pessoal para pra tirar foto com ela. Tchau, tchau. Gente, ela tá revoltada comigo só porque eu coloquei os balões aqui dentro. Olha só. Perfeito, tá, mãe? Pois eu vou fazer agora, gente, o show que tá no paredão. Não aguento mais você. Você não está mais... Não! Não! Gente, vocês viram na minha história anterior. A Jenny jogou todos os meus balões do meu aniversário fora. Ela revoltou. E eles me ajudaram a tirar ela de lá de dentro. Falei aqui. Mentira. E amanhã, na paradinha de louvias. Passaram na barata? Amém. E amanhã, na paradinha de louvias. Eu vou reconstruir. E amanhã, no mundo. E amanhã, no mundo. E aí